Bom dia meus amigos, bom dia, vamos começando mais um vídeo hoje, hoje o vídeo é aqui no loteamento de João Simeão, na cidade de Sumé Hoje a gente está me atendendo um pedido do meu amigo Lucas, Lucas que está em São Paulo E queria rever mais uma vez aqui como se encontra esse loteamento, se já foi vendido, ele quer guardar o espacinho dele, comprar o dele também Aê Lucas, está aí, vamos começar a mostrar, vou começar a andar ali por dentro, por ali e vou mostrando a vocês todo o loteamento O que nós pudermos mostrar aqui o loteamento a gente vai mostrar para vocês aí, para vocês puderem comprar O bom é isso, e vim morar aqui de novo na minha cidade de Sumé, que é o lugar de a gente ser feliz, como diz o outro Meu amigo, é, oi, é meu amigo Voltaire, é isso mesmo, a menina está aqui comigo também É meu amigo Voltaire, história para quem tem, é um canal bacana demais, testado demais, viu É, é, não, Lucas é o fim de amigo Voltaire Aê Voltaire, a gente estamos hoje aqui mostrando isso aqui, ó, esse loteamento aqui Para o pessoal que queria ver, né, está distante de Sumé, então a vez é agora, né, ele está vendo Vamos, vamos mais para frente, Nené Nossas Coisas, meu jovem, isso é um talento Cadê Roberto do Ovo, será que o Zé Roberto do Ovo passa por aqui também? Acho que não Naldinho de Zé de Nilo, cadê Ná, meu filho, a Rocha, vamos por aí Vamos devagarzinho aqui, né É, vamos lá, mandar um alô também aqui para o meu amigo, o Eric da Serralharia aqui Gente bacana demais, quero aqui de Sumé, mas está morando agora em João Pessoa Se tem João Pessoa, então tem meu amigo, meu compadre Sabino Aquele abraço, viu, fica na escuta aí, e vem aí, ó Mais um vídeo aí para vocês aí E vamos devagarzinho por aqui, né Vamos mandar um abraço também para Déuco lá em Marabá Olha só quando foi agora, foi para longe, né Mas vamos para lá, vamos lá para Marabá Aquele abraço para aquele pessoal dali, nossos escritos ali E meu amigo Luiz Falcão Publicidade Olha aí que bacana aí, olha o tanto de terra aqui para vender aí, ó Vem de bora, vem comprar um terreno aqui, vem de bora para cá Olha aí, Alex Mix, Alex Mix Esse é testado, esse é lá em Vitória, de Espírito Santo Vem de bora para cá, Alex, olha aí, vai olhando aí Procura teu apartado aí que dá certo aí, ó Pega numa esquina dessa daí que dá para os carros entrar Vamos para logo um terreno 40 por 40 aí Que a gente coloca caminhão dentro e monta aquela oficina topada, de luxo mesmo, viu Bacana, bacana mesmo E deixa eu aproveitar logo aqui para mandar uns parabéns aqui também Que hoje é o dia de Isabel Travasso Isabel Travasso está lá em São Paulo também, hein Vou dar um abraço também para Toninho também Aquele abraço, hoje é parabéns para ela, viu Para Isabel, viu, parabéns mesmo Hoje foi o mesmo dia certinho, olha Que bacana, né Meu amigo Josa, meu amigo Josa lá em Campina Grande Josa Zebra, Helena, aquele abraço Vou mandar um salve também para o meu amigo Manda amigo, manda amigo lá na Custódia Terra de Custódia, Terra Pernambucana Se já está na Pernambucana, então tem o Denise Leite O Denise Leite, aquele abraço, viu Gente bacana demais Vamos pular para mais Pernambucana, tem Vida no Campo também É Cultura, do meu amigo Gente bacana demais Esse é topado, compadre Toninho, viu Negro do Goi, meu compadre Toninho também Outro canal bacana demais Dizinho, Dizinho Daniel Show Daniel Show também Pessoal tudo lá de Tabira Gente bacana demais Tem Genesi Titã também Tem meu amigo também, Genesi Lá de Recife Genesi de Recife Esse é bacana Genesi Genesi não Genesi Desculpa aí, tinha errado teu nome Genesi Genesi lá de Recife Gente bacana demais Construtora com a melhor Confiança e garantia Está por ali, viu Meu amigo Genesi Olha aí Vocês vão olhando aí Que a gente está já encerrando esse vídeo aqui Eu vim só Mostrar um pouco aí Dos terrenos aqui Do loteamento Que meu amigo Lucas queria ver, né E ele está em São Paulo Está meio longe Aí a gente está por aqui A gente não dá essa força a ele, né Então vocês aí Que estão em São Paulo Em qualquer região aí Vocês querem ver qualquer coisa aí Vocês avisem aí Deixa nos comentários aí Já peço a vocês que se inscrevam no canal Indiquem nosso canal Que a gente vamos fazendo Dentro do possível, né Hoje eu estou atendendo Meu amigo Lucas Amanhã pode ser até você, né Você quer ver uma loja Quer ver um carro Quer ver uma rua É, Mauricinho Eu morei em Itaú Será que tem como tu passar por lá Ô, com certeza Vamos passar por lá De certeza Vamos fazer aquele vídeo maravilhoso, né Você diz mais ou menos Onde foi a casa Que a gente faz mais aquele vídeo Bem de 100% Feito a casa, né E é mais ou menos por aqui Vamos mandar um salve também Para a Carla Ótica, né Que faz bacana demais É, vamos mandar também Para a Dalva, Cristina Lorena Eu, meu compadre Naldo Olha, gente Bacana demais Menino Marisa Cadê tu? Guilherme Olha aí Sabina que está aqui Mais eu E o vídeo Se encerra por hoje É só isso Tchau 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 Se inscreva no canal.